Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Vencendo a Crise, de Edmilson Palermo Soares, narrado por PJ Negreiros. Vencendo a Crise, Edmilson Palermo Soares Dedicatória Este livro é dedicado a todos os profissionais que, de uma forma ou de outra, contribuem para que a economia do nosso país seja mais forte e lutam diariamente para manter a empregabilidade de milhões de pessoas e que possibilitam que a economia cresça com força e solidez, mesmo com todas as dificuldades e barreiras. Agradecimentos Agradeço a todos aqueles que me incentivaram a continuar a escrever e poder partilhar com vocês o conhecimento para melhorar a cultura de gestão nas empresas. Agradeço a todos que adquiriram meu primeiro livro, Gestão Compartilhada – Agregando Valor ao Negócio e, assim, valorizaram meu trabalho. O meu muito obrigado aos profissionais que, com seus comentários e opiniões, contribuíram para a conclusão desta obra e seria uma injustiça nomear apenas alguns deles. 1. O que é Crise? Basta ligar a televisão ou abrir o jornal para perceber que não se fala em outra coisa a não ser em crise. Mas que eu me lembre, sempre ouvi falar que estar em crise, seja ela no Brasil ou fora dele. O que percebi foi que, mesmo em crise, o mundo e o Brasil continuam crescendo e evoluindo. O que nos leva a perguntar Então, o que é essa tal de crise? Se olharmos no dicionário, iremos verificar que a definição de crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações podem ser físicas ou simbólicas. Crise também é uma situação complicada ou de escassez. A palavra crise vem do latim crisis e do grego crisis, ato de separar, decisão, julgamento, evento, momento decisivo. Podemos atribuir os seguintes entendimentos sobre esta palavra. Mudança súbita ou agravamento que sobrevém no curso de uma doença aguda. Exemplo, crise cardíaca, crise de epilepsia. Manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso. Exemplo, crise de choro, crise nervosa. O mesmo que acesso ou ataque. Conjuntura ou momento perigoso, difícil ou decisivo. Falta de alguma coisa considerada importante. Exemplo, crise de emprego, crise de valores. Embaraço na marcha regular dos negócios. Desacordo ou perturbação que obriga instituição ou organismo a recompor-se ou demitir-se. Isto nos leva a concluir que Crise faz parte da vida. Cedo ou tarde, teremos que enfrentá-la. Faz parte do processo de desenvolvimento da vida. Podemos dizer que os sinônimos que nos poderíamos utilizar seriam os seguintes. Desequilíbrio, mudança, mutação, recessão, depressão, ruína, compromisso, contrariedade, risco, perigo, dificuldade. Saindo da área pessoal e partindo para a área de negócios, vejamos o que podemos dizer sobre o assunto. 1. Crise é a ruptura da zona de conforto da empresa, pois decisões precisam ser tomadas, novos caminhos precisam ser trilhados, não há espaço para perda de foco. 2. A crise pode ter sido gerada internamente, devido a uma falta de eficiência ou falta de atingir os resultados necessários para manter o negócio no caminho da perpetuidade e lucratividade. 3. A crise gera adrenalina para que se possamos resolver aquilo que realmente importa, sem perder tempo com coisas que não levariam a lugar algum. 4. Como o mundo está sempre em constante mudança, a crise nos faz entrar na roda, mesmo que de maneira forçada, mas é necessária para continuar em frente e alcançar o sucesso. 5. A crise é uma ação e toda ação provoca uma reação. Quem não reage, sucumbe. 6. A crise traz à tona todas as dificuldades que, em tempos de bonança, fingimos que não existem ou simplesmente ignoramos. 7. Em momentos de crise, as pessoas tendem a se unirem para vencer os obstáculos, enquanto fora dela, cada um quer mostrar que tem um desempenho superior, não se importando com o todo. Antes de continuar, gostaria de falar sobre a sabedoria chinesa. Veja a figura do material de apoio 1.1. Sempre que há perigo, existe sempre uma oportunidade. Um ditado popular que diz Numa época de crise em que todos choram, há sempre alguém que se lembra de fabricar lenços. A crise é um momento perigoso ou difícil de evolução ou de um processo. Este é um período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução. Se pensarmos assim, vemos que a crise que nos afeta não é a externa, e sim a interna. Pois sobre a externa, nada ou pouco podemos fazer, mas sobre a crise interna, esta depende exclusivamente de nossas atitudes. A crise é o momento de olhar no espelho e não pela janela. A empresa precisa se preocupar com as seguintes coisas. Foco no resultado. Mudanças serão necessárias. Muito trabalho. Sem suor, não há recompensas. Buscar novas formas de se fazer com mais eficiência. É preciso inovar. Planejamento e gestão. Ficar parado reclamando da crise, além de não resolver, vai levá-lo ao fracasso. Neste momento, antes de continuar a ouvir este trabalho, você terá que tomar uma decisão importante. Irá continuar achando que a crise só será resolvida pelos outros, ou você está disposto a enfrentar os problemas de frente, sem ficar culpando os outros pelos seus problemas. Não vai encontrar aqui uma fórmula mágica para isso, mas ao entender os conceitos e sugestões que serão apresentadas, estará preparado para tomar as decisões adequadas para arrumar ao sucesso e crescimento, mesmo em tempos de crise. Você verá que não depende de sorte, mas sim entender que nem tudo o que deverá ser feito é prazeroso ou fácil de se fazer, mas você poderá fazer com que as coisas aconteçam. Não desanime nunca. Pense sempre positivo, pois pensamento positivo atrai coisas positivas, enquanto ao contrário, nada de bom virá. Qual seria a ação mais importante a ser tomada em tempos de crise? Eu diria que o mais importante seria fazer com que o sangue da empresa continuasse a circular de forma a não faltar, não enfraquecer ou mesmo adoecer. Mas afinal, qual seria esse sangue? Antes de falar sobre isso, vamos fazer uma analogia com o corpo humano. Para podermos sobreviver, o coração deve fazer o sangue circular, mas também é preciso o ar nos pulmões para oxigenar o sangue. Uma empresa funciona como um corpo humano. Precisa de sangue e de oxigênio. O oxigênio é a eficiência na execução das atividades do dia a dia, para oxigenar o sangue da empresa, que é o lucro. Sem lucro, nenhuma empresa sobrevive. E sem pessoas qualificadas e competentes, não se consegue lucro. O primeiro grande desafio para o empresário é manter o foco no lucro. O que de fato vai fazer você continuar na crise é continuar fazendo o que estava fazendo antes dela chegar. A pior coisa que você pode fazer é não fazer nada. O que irá fazer você sair da crise é lucro. Como eu consigo isso? Reduzindo custos e melhorando processos. E para conseguir isso, vou precisar de gestão. Gestão está relacionado com conhecimento. Conhecimento em diversas áreas, as quais possivelmente você não domina. Pessoas, processos, finanças, marketing, planejamento estratégico, contabilidade, tributos, leis e por aí vai. E onde você vai conseguir este conhecimento? Possivelmente fora de sua empresa, pois se já o tivesse, não estaria reclamando da crise. Você precisa ficar de olho no seu lucro e nos seus custos. Se conseguir fazer isso em tempo de crise, imagine em tempos de bonança. O problema é que, em tempos de bonança, as coisas passam despercebidas. Em tempos de crise, o que mais é afetado é o volume de vendas, que tem uma tendência a diminuir. O empresário, de modo geral, observa isso como sendo o problema, mas não olha para o lucro. Vamos analisar um pouco melhor esta questão de venda e lucro. O preço de venda normalmente não é mais uma questão somente de precificação da empresa, mas quanto o mercado está disposto a pagar por um produto ou serviço. O que está incluído dentro do preço de venda normalmente é impostos, fretes, quando existem, comissões, quando existem, custo de produto ou serviços, outros custos acessórios. Então, o que sobra do resultado obtido da subtração desses valores do preço de venda é a margem de contribuição. O lucro será aquilo que vai sobrar da somatória das margens de contribuição de todos os produtos ou serviços vendidos dentro do período analisado, subtraindo os custos fixos. Se olharmos com cuidado para os itens que compõem o preço, vamos verificar que alguns deles não estão sob o nosso controle, mas alguns estão. São sobre esses itens que podemos agir para poder melhorar o nosso resultado, ou seja, o nosso lucro. O primeiro olhar mais crítico deve ser colocado sobre o custo do produto ou serviço e verificar como posso fazer para diminui-lo. isso pode ser possível analisando quais outros fornecedores podem ser avaliados para verificar preço e qualidade de fornecimento. Vale lembrar que todos os dias estão abrindo novos negócios e todos estão buscando competir no mercado. Não podemos ficar presos ou fixados sempre aos mesmos fornecedores. Temos que sair da zona de conforto e buscar novas possibilidades. Não deixe de incluir neste item a possibilidade de avaliar novos parceiros fornecedores de serviços de logística, buscando reduzir os custos de transportes, frete. Você também deve estudar a possibilidade de utilizar diferentes materiais ou serviços para compor o seu produto, buscando inovar para diminuir o custo do produto ou serviço. Converse com o pessoal de vendas e avalie sem medo ou preconceitos a possibilidade de mudar a forma do comissionamento e vinculando o mesmo aos resultados necessários à sobrevivência da empresa. Lembre-se que será melhor estabelecer um processo de ganha e ganha do que ficar se lamentando que somente seu pessoal de vendas é que está sendo remunerado enquanto a empresa está indo para a bancarrota. Também não posso deixar de olhar de forma crítica para a questão do custo fixo. Conseguindo baixar este item vai refletir diretamente na quantidade de vendas que terei que buscar no mercado. Em época de crise os empresários passam a olhar no espelho para dentro da empresa às invés de ficarem olhando para a janela para fora da empresa. A crise obriga as empresas a ter foco enquanto na prosperidade não. Lembre-se que se você continuar a fazer as coisas da mesma forma que vinha fazendo em sua empresa o resultado será o mesmo que você sempre teve. Concluindo a crise obriga a empresa a ter foco realizar mudanças irá dar mais trabalho será necessário inovações. Veja a tirinha que fala sobre a crise no material de apoio 2.1 Uma vez que conseguirmos gerar lucro ou ainda em tempo de crise não ter prejuízo estamos fazendo circular o sangue da empresa e com isso mantê-la viva. Uma outra coisa que precisamos abordar aqui é a diferença entre prolabore e distribuição de lucros. Prolabore é o valor que o sócio recebe quando exerce atividades na empresa. Quando um sócio não exerce atividades na empresa o mesmo irá receber um valor calculado sobre o lucro da empresa conforme a sua participação acionária. Igualmente o sócio que exerce função na empresa também irá receber a sua participação nos lucros. Isto significa que se a empresa não tem lucro ninguém recebe distribuição de lucros. também não existe compensação de valor porque um sócio trabalha e outro não para receberem o mesmo valor. Mas o lucro não pode ser utilizado integralmente para ser dividido entre os sócios porque existem outras necessidades a saber. Como podemos observar pela figura que está no material de apoio 2.2 para a empresa não morrer existe uma circulação obrigatória para o lucro poder gerar mais lucro. Primeiro não podemos olhar o lucro como o valor que está no caixa pois o valor do caixa ainda tem que honrar os compromissos vindouros e não é aquilo que pode ser colocado no bolso. No meu livro Gestão Compartilhada Agregando Valor ao Negócio expliquei com detalhes esta questão mostrando as diferenças através de ferramentas de gestão demonstrativo de resultados e demonstrativo de fluxo de caixa. Lá também falo sobre o que é e como calcular a necessidade de capital de giro para sua empresa. Segundo não posso sair amortizando dívidas do passado se não tive lucro para não comprometer a atividade operacional da empresa. O mesmo vale em relação ao capital de giro ou seja se com o lucro eu não conseguir recompor o capital de giro necessário não posso amortizar nenhuma dívida do passado. Você pode ter escutado o parágrafo anterior e se perguntado como não posso amortizar dívida do passado? Pois se fizer isso estará aumentando o buraco financeiro de sua empresa e não vai conseguir honrar os seus compromissos futuros e estará caminhando para o fim. O que fazer com as dívidas do passado? Elas devem ser administradas de forma diferente do dia a dia da empresa. Não podem comprometer o capital da operação presente. Não pode assumir compromissos trocando dívida velha por dívida nova. Se fizer isso depois não vá culpar a crise pelo seu fracasso. Normalmente este endividamento do passado carrega sequelas emocionais que não ajudam no desenvolvimento do negócio. Não tenha medo ou vergonha de passar esta administração para profissionais que irão tratar disso de forma muito mais objetiva que você neste momento. Por último é bom lembrar que o que sobrar do lucro após compor o capital de giro e amortizar as dívidas você poderá distribuir entre os sócios mas também poderá utilizar para outras coisas. É importante a empresa poder fazer novos investimentos com isso abrir novos mercados novas atividades ou mesmo verticalizar suas operações para diminuir a dependência de outros fornecedores. Uma parte do lucro a ser distribuído pode ser destinada para este fim. Uma outra parte pode ser destinada para uma aplicação financeira para ser utilizada numa eventual necessidade para evitar a tomada de capital de terceiros normalmente instituições financeiras. Lembrando que se você tirar tudo o que empresa gera quando da necessidade de voltar este capital você deve ser o primeiro a investir no seu negócio. Se você não mostra que acredita nele como espera que os outros acreditem. Veja o esquema indicado para as empresas no material de apoio 2.3. Uma das situações principais a serem resolvidas é equacionar corretamente o capital de giro e para isso precisamos entender como ele se compõe. O capital de giro é necessário para comprar as matérias-primas, pagar os custos fixos, impostos, comissões, fretes, ou seja, tudo o que está compondo o preço de venda. Então, é sábio que passemos a trabalhar com o menor capital de giro possível e como conseguir fazer isso. Diminuir o nível de vendas, fazendo com que o ritmo de compras seja menor. Diminuir o número de itens de vendas, eliminando aqueles que não geram resultados ou que os resultados sejam muito baixos. Diminuir o número de clientes inadimplentes, utilizando para isso uma política de crédito e cobrança mais rigorosos. Negociar com os fornecedores para conseguir prazos maiores ou condições de descontos que sejam mais favoráveis. Negociar com os seus clientes para diminuir o prazo médio de vendas ou gerar benefícios para vendas à vista, sem abrir mão de resultados adequados. Rever todas as despesas existentes na empresa e verificar quais são realmente necessárias, eliminando custos desnecessários. Negociar também com os prestadores de serviço e outros contratos de despesas para pleitear uma redução nos preços pagos. Verificar a possibilidade de diminuir despesas como energia elétrica, telefonia, viagens, etc. Avaliar se a quantidade de pessoal está adequada à nova situação da empresa, buscando a maior eficiência possível. Tenho certeza que se você fizer um pouco de esforço, irá perceber que existirão outras oportunidades para reduzir a necessidade de capital de giro. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. esqueça de se Obrigado.